O Araguaia Notícias está aqui dentro da Assembleia mostrando pra você que está em casa como acontece a posse. Ali, gente, dá acesso a um fiteatro. Os deputados estão nesse momento discursando, como vocês estão vendo ali, ó. O deputado Sebastião Rezende está falando, que é o que tem mais mandatos no momento, ele que presidiu o trabalho pra dar posse aí à nova legislatura de 2023 a 2026, que tem a participação do deputado Max Russe como primeiro secretário. Aliás, o Max Russe é o grande parceiro do Araguaia, de Barra do Garças e também da cidade de Pontal do Araguaia. Está aqui a comitiva do Pontal que veio pra prestigiar. O melhor prefeito do Vale do Araguaia está aqui, Adelcino Loupa, acompanhado do vereador Cláudio Freitas, do vice Luciano Costa e do nosso colega Alain Construtor de Barra do Garças. Adelcino, o senhor está vindo aqui pra trazer um abraço ao Max Russe, né? Desejar sucesso a ele nesse novo mandato que está começando em prol de Mato Grosso. Sim, um momento importante, né? Um momento onde está começando um novo mandato, está começando, estão impulsando hoje os deputados eleitos aí pra comandar, na verdade, esse legislativo aí por um período de quatro anos. Nós viemos aqui pra dar um abraço ao nosso deputado Max, parabenizar ele, desejar a ele boa sorte, que Deus ilumine, dá sabedoria a ele, pra ajudar esse governo Mauro Mendes a comandar esse estado aí por um período de quatro anos, que é muito importante, que os municípios dependem muito das ações do deputado, do governo estadual, pra que a gente tenha respaldo lá, que as famílias possam ter vida melhores. Eu queria até mostrar aqui, Guilherme, dá uma mostrada aí mais pra quem está em casa. Muita gente pergunta, ah, por que que o Adelcino é considerado um prefeito de sensação, por que ele está fazendo um grande trabalho? É porque esse homem aqui não tem preguiça não, gente. O Adelcino, ele vem aqui em Cuiabá, ele traz o Luciano, traz o colega Alain Construtor, o próprio Cláudio Freitas, pra conseguir recursos. E se você não vier aqui na Assembleia, mostra mais uma vez, olha aí, ó, a quantidade de gente, a disputa que é pra você conseguir recursos pro município. E o fruto do trabalho que o Pontal tá conseguindo hoje, se deve a esse homem aqui, o Adelcino, pela coragem e o trabalho que ele vem fazendo. É isso, né, Adelcino? São 509 quilômetros, tem que sair lá de Pontal, vir aqui, porque se não vier, não consegue recursos pro município. Isso, na verdade, é uma briga de foice, né? Mas graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa, nosso vice, o Luciano, nosso secretário de obra aqui, secretário de agricultura familiar. E tem os vereadores como o Cláudio Freitas, tem muitos outros que vêm aqui, que buscam emenda, que tentam buscar algum recurso pra levar pro nosso município. Então nós viemos aqui hoje, essa primeira mão é dar um abraço nele e parabenizar. E também viemos pra ver alguns projetos junto a CINFRA, junto a outros órgãos aí da educação, pra que a gente possa desenvolver e levar recursos pra Pontal do Araguaia. É isso mesmo. Luciano Costa, isso é importante, né? O senhor me dizia que o senhor vem direto aqui em Cuiabá, aí o povo perguntando, mas fica viajando demais o Luciano, mas tem que viajar, não tem jeito, né? Tem que vir aqui em Cuiabá. É o tipo da coisa, né, Ronaldo? Quem não é visto não é lembrado. Então nós viemos aqui prestigiar a posse aí dos deputados da 20ª legislatura e trazer um abraço ao Marcos, aos outros deputados que apoiam o nosso município. E como disse o Adelcino também, olhar os projetos, destravar as coisas que estão travadas aqui e correr atrás de recursos lá pro nosso município. Muito bem, tá aqui o Cláudio Freitas, vereador de Pontal do Araguaia. Claudinho, esse trabalho de vocês é muito persistente. O povo muitas vezes não entende por que que vereador tem que viajar tanto. É Cuiabá, é Brasília, é importante pro trabalho, né? Com certeza, Ronaldo. Tem uma frase que eu sempre falo. Político de cidade pequena tem que andar, tem que ter acesso em Brasília, tem que ter acesso em Cuiabá. Por quê? Porque não vai passar nenhum avião em cima de Pontal do Araguaia jogando dinheiro. Nós precisamos de vir aqui, precisamos de visitar a CINF, precisamos de visitar a SEDUC, a CEAF, conseguir recursos. E o nosso município é um município muito carente. É um município que precisa de tudo ainda. Então eu queria agradecer ao prefeito Adelcino Lou, juntamente com o Luciano Costa, porque sozinho, apenas com a Câmara, a gente muitas vezes não teríamos condições de vir a Cuiabá. E o prefeito Adelcino é um parceiro, nos ajuda sempre, ele protocola sempre os projetos junto conosco. E hoje nós estamos aqui, prestigiando a aposta do deputado Faisal, Calil, o deputado que eu, no caso, apresento lá em Pontal do Araguaia. E também pedir também, estamos aqui hoje já protocolando vários ofícios pro deputado Faisal pedindo recurso. Porque vereador é isso aí, tem que pedir. Muito bem. Alain, construtor, todo mundo conhece, o homem da construção, o homem forte da Barra. Alain, você imaginava que essa correria toda aqui, você viu que a vida de deputado não é fácil não, né? Ronaldo, não é fácil não, né? Primeiro, é parabenizar o prefeito Adelcino, junto com o seu vice Luciano, o Claudinho, por estar vindo aqui, Ronaldo, reivindicar algumas emendas aí, alguns projetos pra cidade de Pontal do Araguaia. E também parabenizar todos os deputados eleitos no estado do Mato Grosso aí, o nosso deputado Max Russo, que tem nos representado bem em Barra do Garças, e que ele continue lá nos apoiando no esporte, apoiando na saúde, e apoiando também, né, Barra do Garças lá, porque a gente continua no crescimento.